Olá, crianças! Hoje vamos dar continuidade à matéria de ciências no conteúdo de plantas, a segunda parte, tá bom? A reprodução das plantas. Então, a maioria das plantas, ela se reproduz através das sementes. As sementes, elas caem no solo e germinam. O que significa germinar? Germinar significa dar origem a uma nova planta a partir da semente. Então, quando eu tenho uma semente que vai dar origem à nova planta, o comecinho dela é a germinação, tá bom? Então, vocês observaram que quando vocês plantaram o feijãozinho de vocês no algodão, o primeiro momento ela ficou ali absorvendo a água, ela inchou e soltou esse filetinho branco e ficou preso no algodão. É a raiz. A primeira parte da planta, da semente, ela solta a raiz para poder se fixar e a partir daí se desenvolver e crescer para romper essa barreira aqui do solo, né? Está enterrada. E aí ela vai se levantando e aí surgem duas folhinhas. Essas duas folhinhas, daqui para frente, é que vão começar a fazer o alimento da planta. Então, ela vai crescendo e com o tempo, a casquinha do feijão, ele seca e cai naturalmente. Não podemos retirá-lo, tá? Como é que na natureza as sementes são espalhadas? Então, nós vamos ver. Nós vamos ver o que está escrito no livrinho assim. Disseminação da semente. Palavra esquisita. Disseminar significa espalhar a semente. Então, as sementes, elas podem ser espalhadas na natureza pela água, pelo vento ou pelos animais. Então, vamos ver. Pela água, né? A dispersão. Como é que essas sementes vão se espalhar? Aqui nós temos o exemplo de um coqueirinho, onde as sementes caem na água e vão ser levadas até encontrar um solo, onde elas vão ficar e dali vão começar a dar origem a novas plantas, porque elas vão germinar. Nós temos um outro exemplo de semente, mas espalhadas pelo vento. Essa florzinha dente de leão. Ela é bem levinha, né? As sementes são levinhas, que qualquer ventinho espalha o dente de leão por uma distância bem longa, né? E nós também temos essa dispersão espalhada da semente pelos animais. Ou, quando eles comem, alguns comem as sementes e quando eles fazem o cocô, as sementes saem no cocô. E aí, aonde ele fizer o cocô, vai ficar ali a sementinha que vai começar a germinar, dando origem a uma nova planta. Ou, também, ele pode, como pássaro, voar com uma semente no biquinho e, de repente, deixar cair sem querer. E aí, ele também acaba plantando, sem querer, uma nova plantinha, né? Semeando, perdão. Semeando uma nova plantinha quando ele deixou cair a semente, tá bom? E nós temos um outro exemplo de um pássaro, né? Que é a gralha azul, que é considerado o maior plantador de araucárias. Por quê? Porque a gralha, ela come a semente do pinhão e, quando ela tá satisfeita, ela pega e começa a enterrar sementes que ela não comeu. Só que a gralha azul esquece a maioria dos lugares onde ela enterrou. Então, aqueles lugares onde foram esquecidos vão dar origem às novas plantas, no caso, das araucárias, né? O pinheiro da araucária, que dá esses pinhões aí. Então, por isso ela é considerada o maior plantador de araucárias do Brasil, tá bom? E nós temos as pessoas que podem espalhar as sementes, mas já é de uma forma planejada, né? Não é como a natureza, que depende do vento, né? Da água, da chuva, né? Do vento, né? Ou dos animais. Aqui o ser humano, ele planeja o lugar que ele quer plantar, né? Então, ele vai começar a fazer uma plantação ou ele vai praticar a agricultura. Agora, nós temos plantas que podem se reproduzir sem semente. Então, nós vamos dar um exemplo da violeta. Essa violeta é aquela plantinha que sempre tem na sala de aula, na nossa escola, né? Então, vocês utilizam uma folha, plantam no vasinho e depois de uns dias começam a nascer essas folhinhas pequenininhas. Ela já está dando origem a uma nova plantinha. Então, uma folha dá origem a uma nova planta, né? Então, a violeta é esse exemplo. Nós temos uma raiz que nós também podemos plantar, que é a batata doce. Através dela, plantar não. Nós pegamos uma batata doce, ó, espetamos alguns palitos para que ela não fique todinha dentro do copo, tá? Porque no fundo do copo nós vamos colocar água, então ela vai ficar até a metadinha dela com água, recebendo água. E aí, o que vai acontecer? Ela vai começar a soltar essas ramas, essas folhagens, né? Que muitas pessoas usam até para decoração, porque essa folhagem dela é muito linda, muito bonita. Se vocês quiserem fazer essa experiência, ela também é bem interessante. É uma outra forma de fazer a reprodução de uma planta, tá bom? Nós também temos a reprodução através do caule, é o caso da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, né, que nós tomamos a garapa, muitos de nós gostamos da garapa, do suco da cana-de-açúcar, ela se reproduz pelo caule, porque nesses gominhos aqui do caule, começam a aparecer esta mudinha aqui. Se a gente plantar esse caule, essa mudinha aqui vai soltar essas folhas. E aí, então, começa a se reproduzir. Então, o cana-de-açúcar é uma planta típica que se reproduz pelo caule. Agora nós vamos ver como é que nós usamos as plantas no nosso dia a dia, né? E principalmente, como nós utilizamos ela como alimento. Então, vamos ver. Raiz que nós comemos no nosso dia a dia. O rabanete, o inhame, a beterraba, a cenoura, o gengibre, são raízes que a gente utiliza bastante no dia a dia. O caule. Caule nós temos como exemplo de alimento o aspargo e o palmito, né? São comestíveis. Depois nós temos as folhas. Então, alface, rúcula, grão que nós comemos, o repouro. Então, é a parte das folhas que a gente se alimenta. As flores, nós temos a couve-flor, o brócolis, nós comemos. São as flores, né? Dessa planta. E os frutos também que nós comemos. Nós comemos abobrinha. Abobrinha é um fruto porque dentro da abobrinha tem muita semente. As sementes, elas são guardadas pelos frutos. A berinjela também. O tomate que todo mundo só lembra dele na hora de dar o exemplo de um fruto comestível. O pepino também. As sementes. Então, ele é um fruto. As sementes que nós comemos. Nós comemos o arroz, é uma semente. Feijão, semente. O grão de bico. O milho. São sementes comestíveis. Mas, nós também podemos usar as plantas como tempero. Orégano, manjericão, coentro, alecrim, salsinha, cebolinha. Nós também podemos usar as plantas como medicamentos para fazer chá. Por exemplo, a hortelã, o chá de hortelã, camomila, erva doce. Ou podemos usar também para o perfume. Nós temos a lavanda, o jasmin. São usados para a fabricação de perfumes. Também podemos usar as plantas para construções de casa, de móveis. É o exemplo dos troncos das árvores. Onde se extrai toda a madeira necessária para usar na construção. Ou de móveis, ou de casa. Nós também utilizamos o papel que sai da madeira. O papel vem da madeira. Nós também usamos as fibras vegetais de certas árvores para construir objetos de decoração, fazer artesanato. Ou mesmo para fabricar tecidos, bolsas. Tudo isso vem das plantas. Outro produto que nós utilizamos é o látex. Que é extraído das seringueiras. Essa árvore é típica da Amazônia. Então, eles fazem esse corte no caule. E ela começa a pingar essa cola. Ou seja, esse látex. E esse látex, ele vai para a indústria. E é utilizado, né? Esse látex é uma borracha. Que vai servir para fazer luvas. A borracha escolar, uma madeira, uma chupeta, os balões, né? Ou seja, as bexigas das festas. Tudo é feito com esse produto aqui. Com essa borracha que sai da seringueira. Esse látex, tá? Mas, temos também algumas plantas que elas são um pouco prejudiciais. Elas não vão servir nem como alimento. Então, elas vão servir como decoração. Porque elas têm uma substância tóxica que pode prejudicar a saúde dos seres vivos. Tanto dos homens, quanto dos animais, né? Dos seres humanos, né? Então, é comum a gente encontrar essas plantas que nós vamos ver daqui para frente. Algumas. Em jardins de praças. Ou nas nossas casas. Ou mesmo nas escolas. Muitas delas são usadas porque elas são muito bonitinhas, né? Por exemplo, bico de papagaio. Em geral, no final do ano, ela é uma planta de final de ano, né? Por causa das folhas verdes e as vermelhas. E elas lembram, fazem menção ao Natal. Que são as cores do Natal. Então, a maioria das casas usam essa planta como decoração. Mas ela, se a gente quebrar uma folhinha, vai ver que sai um líquido branco. Esse líquido branco, ele causa irritação nos olhos, né? Tem a Comigo Ninguém Pode, que ela causa inchaço na boca e na língua. O Antúrio, que causa inchaço na boca e na garganta. E a Espada de São Jorge, que causa enjôos e problemas renais. Por isso, quando nas nossas casas tem animais pequenos ou mesmo crianças pequenininhas, temos que tomar muito cuidado para que eles não coloquem nenhuma dessas plantas aqui faladas na boquinha, tá bom? Após o vídeo vai a atividade, tanto no caderno, quanto no livro. E que vocês façam esse trabalho com bastante atenção e carinho, tá bom? Um grande beijinho e até a próxima.